E aí? Quem foi o 5ª? Hum... Bem... Eu não me lembro de um cara que o Sr. Sera e o Sr. Sera. Hum? Quem é o Sr. Sera? Bem... Ele é um cara estranho. Ei, o Sr. Sera. Ele está ligado. É? Tem 80-11. Você está ligado. Ele está ligado ao 5º? Ah... Ele está ligado ao 7º. O que é isso?